Em seguida voltamos com o melhor do Disney Channel 2016 no Disney Channel. Truques para aprender a governar Avalor. Vamos! Preparar-se para grandes aventuras. Segura-te! E formar um grande comité com os teus amigos. Eu estou no grande conselho. Reunião adiada. Helena de Avalor. De segunda a sexta-feira às 10h45 no Disney Channel. O Ozzy não pode ir para o Japão. Mas o que é isto? Trouxeram-me para aqui por enganos. Vou fugir. Também podes vir. Conseguiram escapar? Ozzy. Para continuar na companhia têm de demonstrar muito talento. Agora chegam outros que procuram o seu lugar em... The Next Step nova temporada. Previamente no Disney Channel. Sextas. Diversão. Relaxar. Tchau! Perfeito! Bingo! Viva as sextas! Sextas. Amigos. Surpresas. Viva as sextas! Às sextas. Emoção. Às sextas. Susto. Às sextas. Riso. Junta-te à festa. Porque é sexta. Às sextas à tarde. Viva as sextas. No Disney Channel. Já estamos de volta com o melhor do Disney Channel 2016, no Disney Channel. Olá pai, esta é a minha primeira passagem de Ana aqui na Times Square. Agora, dicouke-t song. Ay liedwé, vel bay! Nossa senhora! Mas das médias.